Música Agora a luta com o Man Event da noite, Wellington Vicente versus Carlston Moçambique Harris E o Vinícius vai comentar mais um grande combate, agora o com o Man Event Bacana Anderson, esse combate vai ser bom, dois atletas até 77kg Uma categoria que une força e muita habilidade ainda Normalmente esses combates são sempre decididos por nocautes ou finalizações É um peso que nós consideramos leve e ao mesmo tempo um peso que requer muita força O Russell Wellington é de uma grande equipe também aqui do Rio de Janeiro O Beto Padilha Tinho, que tem como forte a parte do kickboxing, a parte em pé de trocação E Carlton Moçambique, ele é da RFT, mas é uma luta muito boa A RFT é muito forte também no combate de grappling, de wrestling, a luta livre Tem tudo para ser uma grande luta, a luta já começou com o atleta da RFT conquistando uma boa queda E está por cima ali, dominando a meia guarda do Wellington Vicente da BBT E o combate está começando a esquentar Pois é, serão três rounds de cinco minutos e você vê aí já o primeiro round começando a pegar fogo entre os dois atletas Para você se localizar ali no corneiro azul Está por baixo do Wellington Vicente e ali por cima o Carlton Moçambique Hells Você vê ali está na meia guarda, segurando ali a perna do Moçambique Essa é a luta com o Meneventi da noite Daqui a pouco nós teremos Magno e Popeye Alves vs Arnaldo Miquel Está ali apertado, está vendo ali se colocou para dormir E ali acabou a luta O Wellington Vicente colocou o Carston colocou o Wellington Vicente ali para dormir O árbitro acabou nem percebendo que apagou ali o Wellington Vicente É uma posição ali, um catagatando invertido O Carlton conseguiu ali em cima do Wellington O juiz da luta, ele se confundiu um pouquinho porque a mão do Moçambique ainda estava no alto E demorou a dar a finalização, a vitória por finalização do Carlton Mas foi um combate muito rápido Uma posição diferente que nós estamos acostumados a assistir no MMA Ele conseguiu fazer um catagatando sendo que invertido Uma bela posição, uma bela finalização Foi como eu falei, a equipe RFT é muito forte no grappling e na luta de chão também Está aí o anúncio oficial Carston Moçambique Harris Acaba levando essa aí, acaba finalizando o Wellington Vicente da BPT E conquistando aí uma grande vitória Nessa primeira edição do School Park de Champions E segura aí amigo, porque daqui a pouco vem a luta Principal da noite Tchau 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 Tchau